Jovens ostentando milhares de reais em roupas bregas. Comportamentos infantis e imaturos para a idade adulta. Uma geração que não saiu da terra do nunca e se recusa a crescer. Eu não sei vocês, mas pra mim, parece que o mundo tá invertido. Ah, a juventude. Que coisa maravilhosa. Tempo de descobertas, de namorar, de viajar, de escolher seu caminho profissional. Uma fase muito gostosa e repleta de desafios. Mas que precisa acabar e dar lugar à fase adulta. Afinal de contas, ninguém aqui vive na terra do nunca do Peter Pan, né Michael? We have our heading. Here we go! O tempo cobra da gente uma resposta. E a gente sente que é chegada a hora de assumir mais responsabilidades e crescer. Sabe quando os anos vão passando e você se dá conta de que tá ficando velho? Bom, eu não sei o que é isso não, porque eu sou bem jovem ainda. E você é jovem ainda? Jovem ainda? Jovem ainda? Mas é uma beleza de jovem. Mas presta atenção. Você é jovem. Adulto ou um jovem adulto. Saiba que todo mundo passa por isso. Acontece que essa geração atual está levando cada vez mais tempo pra amadurecer. E essa infantilização dos adultos é bem preocupante. Além de gerar cenas deprimentes. Como você está, rapazes? É engraçado olharmos para as fotos antigas da nossa família e notarmos essa diferença. Experimenta pegar uma foto dos seus avós de quando eles eram jovens. Cara, você olha aquelas fotos e vê que eles eram mini-adultos. Eram tipo essas aqui, ó. De uma galáxia não muito distante. As fotos dos avós da próxima geração serão assim. Você nota muito essa diferença na vestimenta, nos cortes de cabelo, na aparência. Olha bem pra essa foto aqui. Ela é de uma menina de 15 anos de idade. A atriz brasileira Maria Gladys. Você tem a impressão de que ela parece mais velha, não tem? Nossa, ela parece muito mais velha. Parece uma mulher de 60 anos aí. Incrível, né, cara? Parece mesmo. Eu sempre aparentei ser mais velha do que realmente era. Veja essa foto quando eu era novinha. Ninguém me dava apenas 15 milhões de anos. Desde essa época, eu já combatia os nanomísseis e os meteoros do Acre. Agora olha esse trechinho do saudoso programa Namoro na TV com o Silvio Santos e veja se você reparou a mesma coisa que eu. Josi, tem quantos anos, Josi? 18. E onde é que você mora, Josi? Tantos. Sim ou não pra ele? Não. Lilian, tem quantos anos? 24. Onde você mora? Bom Retiro. Sim ou não pra ele? Não. Rosângela, onde é que você mora? E tu? Tem quantos anos, Rosângela? 19. Sim ou não? Não. Então, por favor, Osvaldo, tem mais alguma coisa a dizer, Osvaldo? Não, eu gostaria que as garotas que se interessarem por mim, mandem-me cartas. Cara, esse programa é de 1986 e os jovens dessa geração aparentavam ser muito mais velhos do que eles realmente eram. Agora, pra quem nunca viu isso aqui, deixa eu te apresentar o Osvaldo. Um cara que parece um pai de quatro filhos que toma Antártica no boteco e joga sinuca com os amigos após o expediente. Mas, Osvaldo, você tem quantos anos, Osvaldo? 24. Você trabalha, não é, Osvaldo? Trabalho. E o que é que você faz no seu trabalho? Eu sou analista orçamentário. O que é isso, hein? Eu cuido de orçamentos, números. O Osvaldo ali já tinha emprego, carro, formação e sabia se comunicar muito bem. Além, é claro, de um belo bigodão maneiro. Mesmo assim, recebeu um não de todas as meninas. Hoje em dia, um jovem de 24 anos só tem 24 anos mesmo. Agora, meses depois, foi muito divertido ver o próprio Osvaldo dando um troco na mulherada que o rejeitou. Um episódio que ficou conhecido como a vingança do Osvaldo. Olha, Osvaldo, se essa moça passasse perto de você, ela é do seu tipo. Você quer namorar com ela, Osvaldo? Não, não, sim. Não, não é. O Osvaldo, essa moça, ela tem alguma chance com você, Osvaldo? Não, sim. Não. Vamos ver agora a Sandra. Sandra tem quantos anos? Eu tenho 20. Osvaldo, essa moça tem alguma chance com você? Também não, sim. Também não. O mundo girou, girou, girou. Mas olha só, eu lembro, eu lembro bastante do Osvaldo. E hoje em dia fica um pouco complicado, porque com toda essa questão de gênero, se você recusa alguém, é preconceito. Mas olha só, menos pra gorda. Gordo é universal. Gorda você pode recusar à vontade, gorda não. E se você ficou curioso pra saber como que tá o Osvaldo hoje em dia, tá aí. Hoje ele tá com 60 anos, trabalha na área de advocacia, e será que ele já arrumou alguém? Não, eu não estou casado. Eu tenho alguém, mas não sou casado. Não teve ainda um sim oficial? Não. Casamento, não. É de um protagonista que o time do povo precisa? Aí está! Curiosamente, até as crianças aparentavam ser mais velhas do que eram de fato. Eu tenho quantos anos? Onze. Bom, mas acontece que o Karate Kid, lembra do Karate Kid? Lembro. Passou na Globo, foi um sucesso, tem audiência. O Karate Kid O'Hara, aquele Patti Morita. Tem quantos anos? Onze. Tá brincando comigo? Obrigado. E eu não tô falando que elas parecem mais velhas de um jeito sexualizado, não. Ouviu MC Melody? Aliás, até Angélica, por incrível que pareça, parecia mais velha naquela época. O povo quer saber, o povo quer saber quantos anos você tem, quantos aninhos você tem. Eu tenho 15, fiz 15, dia 30 de novembro. O povo quer saber. O povo quer saber. Não, fala, fala, fala. Dia 15? Tem 15 anos? Parabéns. Loucura, loucura, loucura. Nessa época, eu já assisti Angélica no iate do meu tio de 70 pés, sonhando com esse relacionamento e com o meu próprio programa de televisão. Eu sempre gostei dessa ideia e desses programas que o Silvio Santos fazia de... Que tirava sarro das pessoas. E hoje, eu faço a mesma coisa, mas dou uma baita humilhada nos pobres. Tudo claro que com o dinheiro dos patrocinadores. Maestro Billy, sou na caixa. Mas não era só a aparência, não. O jovem de antigamente se comportava diferente. Se portava de uma maneira mais madura. Olha só o caso do Pedro. Ele tem uma cara de um senhor de 52 anos que tem um chevetão, trabalha numa repartição pública e tem o truco como seu esporte predileto. Mas, na verdade, ele mora com os pais e tem metade da cidade. Tá à procura de uma garota? É. Uma menina que tem há quantos anos? Bom, de 18 a 27 anos, 28 anos. Mas pode ser até um ano mais velho do que você? Pode, não tem problema. Você é o Pedro com 26 anos, ganha mais de 6 salários mínimos, trabalha com informática, está à procura de uma jovem que tenha de 18 a 27 anos. Mas o que será que pode estar por trás dessa aparência envelhecida da juventude do passado? Bom, se você for revisitar os álbuns de família, tenho certeza que vai encontrar um monte de fotos assim, em preto e branco ou mais amareladas, com os familiares, claro, mais jovens. São cenas de um tempo distante que o nosso olhar de hoje estranha. Não é para menos. Tudo ali, naquele instante desbotado, parece muito diferente. E você também não conheceu aquelas pessoas com a idade das fotografias. Quando a imagem não é de um parente, então pode impressionar até mais. Olha esse jogador polonês na Copa de 74. Ele tinha 24 anos. 24 anos foi o meu melhor momento. Eu já era careca, perdi os cabelos. Mas o conhecimento apenas se multiplicava. A idade não quer dizer nada. O que importa é o que a pessoa tem por dentro. Por dentro da mente, por dentro do coração e também por dentro da calça. Isso importa de verdade. Vídeos e fotos antigas têm uma aparência envelhecida, o tom amarelado. Afinal, foram produzidos muito tempo atrás. E nós somos levados quase que automaticamente a olhar para esse conteúdo e associar algo, velho. Mas o que envelheceu de fato foi a imagem. As pessoas que aparecem naquele recorte específico do tempo continuam jovens. Só estão numa filmagem de qualidade inferior na comparação com os padrões digitais de hoje. Vamos fazer um teste de percepção. Vamos lá. Olha essa foto do físico alemão Albert Einstein. E agora a mesma foto, só que colorida digitalmente para parecer atual. E esse antes e depois da atriz americana Elizabeth Taylor, faz muita diferença para você? Será que essa estranheza toda é o nosso olho que está acostumado demais com o digital? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. É, esse é o problema do idadismo e também do etarismo. É, porque isso, todas essas palavras têm que tomar cuidado porque elas vêm do nazismo. E tudo isso é uma construção social. O grande problema do etarismo precisa sim ser evidenciado e ser combatido. Agora, o outro problema que para mim é o mais grave de todos é o Neymar, que é o símbolo do capitalismo. Ele quer privatizar as praias porque lá só vai poder entrar ele. E ele vai ter, é, porque lá ele vai estar sozinho e vai poder trair a mulher grávida dele sem que ninguém perceba, tire foto e coloque na grande imprensa demonstrando o verdadeiro caráter dele. Então, para mim, o verdadeiro problema do mundo é o Neymarismo, é. Cada época tem seus dilemas, suas questões e algumas delas também acabam tendo reflexos no modo como as pessoas se apresentam socialmente. Por exemplo, antigamente as pessoas se casavam e tinham filhos mais cedo, o que naturalmente aumentava as responsabilidades dos jovens. Além disso, as vestimentas também acompanhavam essa mudança de fase. Isso vai desde o penteado, a forma de se vestir, de se comportar e de falar. Moças deixaram de se parecer com adolescentes e passaram a usar roupas de mulheres adultas. Ou seja, luvas, chapéu, chales, peças que traziam uma ideia de respeitabilidade. Os homens seguiram pelo mesmo caminho e o terno passou a ser valorizado para trazer esse ar de maturidade. Um rapaz vestido desse jeito projetava uma imagem de trabalhador respeitado. Hoje em dia, por conta justamente desse afastamento com a vida adulta e todas as consequências que ela traz, os jovens têm prolongado a juventude, empurrando as responsabilidades para o futuro. Isso obviamente se reflete nas roupas cada vez mais diferentes, coloridas, cheias de estampas. E a preocupação que antes era se formar, ter um bom emprego, um carro, uma casa, uma família, passou a ser qual é a roupa da moda, o consumismo desenfreado e o luxo. Olá a todos, eu quero dizer o seguinte, antigamente realmente existia mais a respeito, mais elegância, inclusive mais articulação. E quem destruiu completamente tudo isso foi o bolsonarismo. Um comportamento bestial, linguagem chula e uma má educação fizeram com que todos os jovens perdessem o elo com o passado. Todos nós éramos mais felizes antes da extrema direita. E isso culmina na moda ostentação, que é o estilo das pessoas que exibem peças-chave, que têm um alto valor para pertencerem a uma camada especial da sociedade. Ou seja, gente que quer parecer rico usando roupa de marca de um jeito brega. Bape, 1800. Cintinha da Off-White, 750. Camisetinha preta básica, 60 contas. Calça diesel, 550. Turtle Dolby, 4K. Reloginho da Tissot, mais 4K. Presta atenção, o cara gasta R$ 650,00 num cinto escondido dentro da roupa, que mais parece aquelas faixas que a polícia usa para demarcar a cena de crime. É muito para a minha cabeça. O treco parece uma faixa amarela, que o Zeca Pagodinho cantava naquele samba que vocês estão ligados. Bom, daí chegamos nele, o gordinho do Outfit. Calça, sub, 2K. Travis Scott, paguei R$ 1,7. Meia Gucci, paguei R$ 500. Relógio, tag Royer, R$ 30,00. Ô, gordinho, pega essa grana toda e investe numa academia. Eu tenho certeza que você vai se dar muito melhor com a mulherada. Quantos K de doll custa? Eu gosto disso aqui, tá? Eu gosto muito dessa linguagem. Você curte, né, os K de doll. Quantos K de doll tem essa? Eu adoro, eu adoro. Quantos K de doll, Alba, custa esse teu Outfit, essa blusa preta? É, eu adoro isso. Quantos K de doll custou esse teu Outfit, meu querido? Essa é a pergunta que a galera do mercado da moda do hype quer saber. Tudo é o hype. A ideia é juntar num look a maior quantidade de grana possível. Parece ridículo? Parece, porque é mesmo. Você sabe o que é isso? Tá achando que eu ia falar que era o comunismo, né, meu filho? Errou, porra. Isso é o capitalismo, meu filho. Quem disse que só tem imbecil no comunismo? Tem imbecil no capitalismo também, pô, tá certo? E se você achou que isso ficava restrito a uma pequena classe da elite brasileira, saiba que em uma pesquisa da USP com jovens da periferia, 97% dos entrevistados afirmou que se tivessem 500 reais, gastariam tudo com roupas de grifes. Mais de oito anos que eu recebo essa família, meu dinheiro nunca aumentou. Só ganho 134 reais. E essa tentativa de estar sempre na moda para se sentir jovem atingiu outras áreas, como a medicina e a estética. Antigamente, os tratamentos médicos não eram tão avançados e muitas pessoas morriam cedo. Já hoje, com o avanço da medicina, as novas gerações experimentaram a longevidade. A expectativa de vida era de 45 anos em 1940 e ficou em 75 anos em 2022, de acordo com o IBGE. Isso, claro, é algo positivo, mas traz consigo uma preocupação excessiva pela estética e pela sanha de parecer jovem a todo custo. Muitos artistas com medo das suas novas rugas, da pele envelhecendo e das manchas aparentes, optam por se submeter a tratamentos estéticos cada vez mais invasivos e constantes. Além das cirurgias plásticas que, de outras formas, acabam rejuvenescendo também, esticando tanto a cara que, no fim, todos eles ficam igual a Elsa Soares. Um, dois, três... Brasil! E seja renovado! Bastante renovado. Eu fico me perguntando, será que essa galera não se dá conta de que não era uma boa ideia? Companheiros e companheiras, você lembra muito bem, quando eu saí da cadeia, eu disse o seguinte, disse que me sentia como um jovem de 30 anos e com tesão de 20. Agora vocês estão vendo o nível do meu tesão e da minha energia quando vocês estão fazendo a comprinha na Chupi. Mas eu quero saber de vocês aí de casa, o que você acha dessa infantilização toda? Os jovens estão, de fato, envelhecendo mais tarde? Antigamente era melhor? Me digam aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. O modelo da Brasil Paralelo para de pé porque as pessoas assistem os nossos conteúdos e têm vontade de assistir mais. Existe uma parte importante dos nossos conteúdos que é educacional. Existem também os filmes todos que nós temos em nosso catálogo, nosso streaming. São conteúdos que transformam muitas vidas. E a gente chega lá com uma oferta boa de filmes, etc., um aplicativo gratuito para ela usar e ela acaba tendo acesso a um conhecimento e despertando para uma nova vida. Eu garanto para você que o consumo dos nossos conteúdos vai transformar a sua vida. Então eu convido você, vamos fazer essa forcinha, vamos dar esse passo, adquira a assinatura da Brasil Paralelo e não só você vai ter isso, como de bônus você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas conscientes, pessoas engajadas, pessoas que têm uma intenção boa para o seu país. Então eu convido você a fazer a assinatura da Brasil Paralelo. Legenda Adriana Zanotto